Como já devem ter notado, este afluxo de transmissão energética está apertando um novo conjunto de botões dentro de você e ao fazer isso, posteriormente, começa a ver as coisas sob a forma de uma nova luz. Queremos, que em todos os sentidos da palavra, não só a qualidade inerente a esta luz, mas também sua capacidade de percebê-la está mudando rapidamente agora. E à medida que ela incide, toda uma nova sensação de ser não só humano, mas também algo muito mais complexo do que isso. Além disso, sua capacidade de sentir tudo o que esteja além do alcance da compreensão humana também será ampliada enquanto é posto em contacto com as esferas da criação que não estava ciente de sua existência. Então, muito está se abrindo agora, e ele poderá ser fácil pensar em perder-se dentro deste labirinto, às vezes fascinante e complexo, com novos começos e velhas partidas. Para que comece a se abrir para tudo isso, automaticamente começará a desligar muitos dos antigos e obsoletos sistemas que regulam não só as partes de seu veículo físico, mas que também que regem seu modo de ser. Como vê, começa a ver com os seus novos olhos, parando também de ver tudo aquilo não seja necessário. Usando uma antiga frase, começará a fechar os olhos para os aspectos da vida humana que não lhe serve mais. E, como tal, coisas que foram interpretadas antes como obstáculos, deixarão de ser considerados como tais, para não mais vê-los. E o que queremos dizer com isso? Simplesmente que à medida que todo o seu ser entra em jogo, as partes suas ainda aderentes às velhas formas de pensar, de agir e de ser, de fato, deixarão de funcionar. E assim como o seu próprio corpo que desliga a energia das partes que permanecem sem uso por um período prolongado de tempo, a fim de centrar a sua atenção nas partes que estão em uso, quando o seu sistema simplesmente desliga qualquer coisa que não seja mais necessária. Então, aos poucos, irá se encontrar tornando-se muito novo, de fato, embora ainda, não possa sequer sentir isso. Pelo menos, não superficialmente, pois, enquanto todas essas suas novas partes começarem a chutar, o foco mudará automaticamente, facilmente alternando em sua muito nova, maneira de ser. Então, essas transformações profundas que atravessa não poderão ser percebidas como tal, pois são tão profundas que irá perder todo contato com a sua versão antiga de ser, e olhando para trás, será como olhar para trás da vida de outra pessoa de maneira completa. Ou será como olhar para uma peça de ficção, uma peça de teatro ensinada por atores, cada um realizando seu papel designado no que foi intitulado sua vida. E, na verdade, isto é exatamente o que tem ocorrido até agora, para o que tem vivido e tudo foi projetado para lhe dar a oportunidade de estar exatamente onde está neste momento e enquanto lê estas linhas, só podemos felicitar a todos por um trabalho, de fato, muito bem feito. Por enquanto, enquanto, as cortinas descem sobre sua versão antiga, não havendo mais nenhuma chamada de cortinas longas, pois todos estão mais do que prontos para saírem deste teatro de suas antigas vidas para um mundo real. Claro que fazemos uso dessa palavra intencionalmente, pois agora sua vida real está prestes a começar em todos os efeitos. Todas as coisas que tem feito até agora nesta jornada e de fato em cada encarnação anterior que teve neste planeta, foi uma preparação para o que agora está por vir. Durante este tempo, começará de novo, sem restrições por qualquer coisa do antigo, embora ainda assim, tenha sido graças a cada segundo de sua vida anterior, que é capaz de estar aqui hoje, resplandecente e emergindo como o verdadeiro ser iluminado em que está prestes a se tornar. Ou seja, já é tudo isso, embora por enquanto, não tenha sido capaz de estar plenamente no inteiro escopo do presente, e como tal, o melhor ainda esteja por vir. Por enquanto, as portas que se abriram há pouco começarão a acenar cada vez mais à medida que passar pelo portal e sair para os espaços abertos da sua nova vida, no seu novo mundo, onde tudo poderá começar novamente a partir do zero. Ou seja, muito já está aqui pronto para ser utilizado, embora caiba realmente a cada um de vocês determinarem a velocidade com que tudo isso deva acontecer. Então, olhe e dê um passo à frente da melhor maneira para ser capaz de espreitar através dessa abertura para o paraíso o que o espera. Sabemos que para muitos, esta liberdade assinando ainda será sentida como algo um pouco esmagador, se contentando em olhar, por enquanto, de longe. Leve o tempo que precisar, por isso não acabará, embora recomendemos também para não perder muito da diversão, não se segurando por muito tempo. Dessa forma, estará entre os primeiros capazes de finalmente divertirem-se nesses campos férteis que temos falado tanto e de que esta é também a única maneira de descobrir o que está por trás de todas as magníficas palavras que usamos para descrever o que espera por você. Sim, estamos muito confiantes de que ninguém irá encontrar falhas nas descrições anteriores que demos sobre o momento de começar a interagir totalmente com estes campos de liberdade, ou melhor, de pensar que não tenhamos conseguido lhes fazer justiça. Pois este fato está além das palavras, e é realmente além do que a mente humana possa sequer descrever. Mas quando estiver lá, saberá de tudo o que é, que desta vez, finalmente estará em casa para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.